Quanto alface colheu? Doze caixas de quarenta e oito pés. E vai ter um outro ferrante que chega aqui quatro e meia da manhã. Quatro horas eu começo a tirar a colher. Quatro? Quase a passar das quatro e dez. Do domingo a domingo. Tem um objetivo na vida. Eu quero alcançar em nome de Jesus. Isso aí. E quem trabalha consegue. Quem nós chama da roça aqui fala massa. Já tudo chama mod, hein? Já tem uma freguesia, tem uma garotice a Deus. É tudo boa. Quando vem de qualidade boa, Vavá, consegue bons clientes. E agradecer a Deus. Quanto eu tiver saúde, é trabalhado que eu tenho um objetivo a fazer minha vida. Alguma coisa que eu explico aqui é para ajudar alguém. Não sei a quem. A gente vai fazendo o bem. Não importa quem. E vamos para cima. Tamo junto aqui, ó. Bom dia, Vavá. Bom dia, bom dia. Olha aí, ó. Hoje, sexta-feira, tamo aqui o quê? Dez horas da manhã já, Vavá? Tava o celular aqui na mão, mas não consegui ver o horário não. Mas é umas dez horas já. Eu tô entendendo tudo serente horas. Olha aí, ó. Vavá, desde cedo aqui, junto com o filho e o Pio, pessoal, que trabalha com ele aqui. Coleiro alface. Pio e Felipe. Pio e Felipe. Vamos lá, Vavá. Quantas alface colheu? Tem ideia, Vavá? Quantas caixas aí? Doze caixas são de quarenta e oito pés. Quarenta e oito pés? Para onde? Sei lá, quatrocentos e oitenta. Quase quinhentos pés. E vai ter um outro ferrante que chega aqui quatro e meia da manhã. 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 Vavá. Quatro horas eu começo a tirar com ele. Quatro, vai estar a dar quatro e dez. Quatro e dez. Quatro e dez. Quatro e dez da manhã. Bota o refriu toda a cabeça. E vou tirar. Agora vou ter pequeno. Só obrigado. É um horário desse. É, né? Só obrigado. Vavá, qualquer dia, se der tudo certo, eu vou vir gravar você quatro e meia da manhã. Se tiver coragem, não é quatro e meia da manhã. Vem a quatro horas. Olha aí, quatro horas. E quatro e meia para mim já é meio-dia. Vavá, acorda assim. E vai lá todo dia? Todo dia. Do domingo a domingo. Domingo a domingo. Domingo a domingo. Rapaz, Vavá, você é trabalhador demais, hein? Tá certo, mas tem... Tem um objetivo na vida. Eu quero alcançar em nome de Jesus. Isso aí. E quem trabalha, consegue. Consegue. Consegue mesmo. Aqui, olha. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o seguinte. Como o Vavá lava as caixas de alfaceira aqui. Porque, querendo ou não, o Vavá... Deixa eu tirar aqui para organizar para você ver como é que é. Bora lá então. Porque já que você paga a verdura, tem que ter cuidado, né? Tem. Ninguém quer comprar uma verdura ou qualquer alimentação para perder. Aí eu boto aqui na água, abaixo ela aqui na água, um pouquinho. Deixa eu afogar a verdura, entendeu? Sim. E só para que eu boto nos peixes, olha. Aí aqui, eu vou pegando em três em três. Que ela vai ficar limpinha, entendeu? Entendi, olha. E eu vou colocando assim. Fica uma caixa para o tom em outro, para lavar. Essa caixa aqui, já vai para o local. A daquela caixa ficou uma camada. Aí já vou lavando nela. O processo é assim. Ah certo. Na primeira você vai tirar uma camada, aí depois só vai completar. Aqui para lavar bem lavado. Olha aí. Essas são duas camadas. Aí já está com o mesmo processo. Afogam elas bem limpas. Eu gosto de comprar as coisas bem, para fazer bem para os outros. Para ficar uma coisa bem organizadinha também na água. Isso aqui é o pão. 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 Isso aqui é do que pega tarde, entendeu? Certo. Aqui tem trinta maços. Quem nós chamamos da roça aqui fala maços. Já tem outro chama móis, hein? Olha aí. Cada um fala depende do seu estado que você veja esse vídeo. Aqui embaixo tem mais doze. E é de outro pão. Tem de separado. Boa, mamã. Aí vou pôr para o pão. Aqui tem cinco. É de outro pão. É feirante. E Vavá, seus clientes aqui, a maioria é feirante. A freguesia tem legal de ser adeus. É tudo boa. Tudo boa, né? Tudo boa. É que também quando se vende... Tudo honesto. O honesto paga certinho. Quando vende qualidade boa, Vavá, consegue bons clientes. Isso aí é fato. Eu só estou achando ruim. Chega cedo demais, pô. Chega às quatro e meia da manhã. Olha aí. Já estou hoje para dormir. O cara não deixa de dormir não. Foi postar caminhão aí. Mas... Ele vem cedo porque as obrigações dele também são cedo. Se não fosse ele não vinha cedo. Não. E verdura, Vavá, cala. Tem que ser cedo. Tem que ser cedo. Não tem essa de... Aí eu não trabalho tudo nada. É. Colher verdura cinco horas da tarde. Só se for para o outro dia ou para a madrugada, né Vavá? E aí eu colher uma tarde também. Oh, rapaz! Tem um irmão meu que faz a feira da madrugada. Aí sai daqui meia-noite. Tem de colher aqui toda tarde. A gente está no domingo à tarde. Não estou comendo verdura. Vavá, então é... É quase vinte e quatro horas aqui, hein? Não pode parar. Não pode. Está certo. E agradecer a Deus. Quando eu tiver saúde, é trabalhado que eu tenho um objetivo para você em minha vida. Vavá, esse dia eu estava falando com um seguidor meu, o Roberto Nelson, lá do Piauí. Ele falou muito bem do ser. Queria que você mandasse um abraço para ele, Vavá. Roberto Nelson, muito obrigado por ter assistido o vídeo que a gente faz. A gente não faz direito porque a gente é bem tímido. A gente tem vergonha de fazer direito e a gente começa a fazer. O pessoal fala que a gente está querendo aparecer. Não é aparecer. Alguma coisa que eu explico aqui é para ajudar alguém. Não sei a quem. A gente vai fazendo bem. Não importa a quem. E vamos para cima. Qualquer coisinha pode me chamar no zap. Porque a gente está para explicar alguma coisa que a gente sabe. A gente está aprendendo não é na caneta não. Que é na prática. Praticando todo dia, toda hora. Boa Vavá. Valeu, valeu. Um abraço. É sempre um prazer estar por aqui. Vavá, vamos lá. Vamos para a verdura. Eu queria fazer umas perguntas para o senhor também. Aproveitando que o senhor é bem técnico. Eu já aproveito e já faço tudo. Quantos dias, Vavá, do plantio até a colheita desses alfaces seus aí? Depende da época. Se for na época quente, 45 dias. 45 dias. 45 dias na colhenda. Já não enfreio e já basta mais tempo. 55 dias, 60 dias. Certo. A rega dele? Por dia. Como o senhor comprou? Eu molho bastante. Assim todo dia. Mas se não der para molhar não tem importância. Quando ela é novinha. Quando ela está já um pouco rodando grande assim. A molhação, a sombra da alface segura mais. Pode molhar um dia sim, um dia não. Ótimo. Vavá. Agora tem época que você compra alface na feira. Mercado, qualquer coisa. Sacolão. A alface chega a amargar um pouco. Não é problema da alface. É problema da água que é pouca. Só jogar mais água que ela nunca amarga. Vavá. Quer dizer, aqueles alfaces... Tem mesmo alface. Tem alface. Se você for comprar alface, o vendedor ele é meio brabo, meio chato. Mas porque ele quer as cobrinhas. Você pode arrancar uma pele assim de alface assim e botar na boca. E mastigar. Se ela amargar, é porque não é doença, não é veneno. É falta d'água. A água está sendo pouca para aquela verdura. Ah, quase Vavá. Eu não sou agrônomo não. Eu não estudo. Mas na prática muita gente tem de aprender alguma coisa comigo. Porque eu pratico isso todo dia. Boa Vavá. E eu não sabia disso não. Vamos lá. Agora Vavá. Ae. Vamos falar um pouquinho do coentro Vavá. Quanto tempo que o coentro ficar desse tamanho aí. Está bonito. Esse aqui deve estar mais ou menos na faixa de 60 dias. 60 dias. É porque depende do freguês. Tem deles que gostam de um coentro mais curto. Como aqui tem um maço. Que ele é mais curto um pouco. Aí tem deles que gostam desse tamanho. Tem deles que gostam desse maior aqui. Entendeu? Olha. Então no caso Vavá. Depende do freguês. Esse menorzinho o senhor colheu antes do que esse aqui. Esse aqui já é mais velho do que ele. Esse vai através de água. Porque assim. No final do canteiro que a gente molha assim. A vez de água não está chegando para ir lá. Aí vai crescer menos. Sim. Olha aí Vavá. Boa. Desolve menos. Eu quero que a água bate mais e dissolve mais. Aí oh. Tem um coentro para todos os gostos aqui. Grande, pequeno. Está certo. Vavá. Valeu pela aula heim. Ah. Vamos falar da regra do coentro. A regra do coentro. Mesma coisa do alface todo dia. O senhor molha ou não. Não, não. Quentro quando ele cresce um pouco. Ele está mais nesse tamanho assim. Digamos aí. Nós chamamos cinco, seis folhas. Não pode esquecer a água. Não pode jogar água mais não. Oh. Pode tirar ele sem água. Ah, pode. Já deu uma aula para nós. Vavá. Obrigado. Bom trabalho. Vamos aí. Qualquer coisinha pode me chamar no zap para responder qualquer pergunta. Boa. Valeu. E aqui nasceu o Fabrício no celular. Fabrício não. Secretário da fazenda. Secretário da fazenda. Secretário da fazenda. Aqui de Mourinho das Cruzes. E depois de tudo, oh. O Fabrício chega aqui e deixa ele na sombra, né Fabrício? Aqui, oh. Para não murchar. Vai cobrir agora. Vai cobrir com pano. Joga água. Boa. Vavá. E aqui tem umas folhinhas velhas. O senhor guardou aqui para quê? Não. Isso aí foi que veio da feira. Que tem gente que lincha. Ah, tem gente que lincha. E aí o senhor faz o quê? Joga na terra para virar duplo. Oh. E o Fabrício limpa. Vai molhar também, Fabrício? Ou já está molhado? Vai. Vai molhar. Este aqui é tipo uma espécie de estufa caseira, né Fabrício? É. Coloca ali. Molha os panos para não murchar. Para não murchar. E aí, Vavá. Ele aguenta o dia todo aqui de boa. Sossegado. Sossegado. Baixa o portão, bota o vento. Aí. O vento murcha mais que é o sol. Venta, né? Pois é. Tão junto, hein? É o vento. É o vento. Vamos lá. É o vento. Aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado.